Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC ou seu canal de tecnologia. A Steam sempre está liberando grandes promoções. Desta vez é a Devolver Digital que está com a promoção da distribuidora, com uma vasta lista de seus jogos, entregando descontos de até 90% até o dia 8 de maio. Vou destacar dois de seus mais populares jogos que estão baratinhos. São os jogos Hotline Miami e Hotline Miami 2 Wrong Number. Hotline Miami é um jogo de ação de alta panagem repleto de brutalidade crua, tiroteio duro e combate próximo ao esmagador de caveiras. Hotline Miami 2 Wrong Number é a conclusão brutal da saga, tendo como pano de fundo uma escalada de violência e vingança pelo sangue derramado no jogo original. Aproveite. Mais informações nos links da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!